E aí Terminamos aqui o O apoio muito grande, não tem como Não ser no segundo turno com 60% votos Não tem como, primeiro turno com 60% votos Um abraço a todos, sexta-feira Paraná, sábado Pernambuco, valeu Ele não consegue vir direto, ele tem que abraçar, ele tem que cumprir A menina do presidente, o senhor Jornalino A nota precisa, o senhor Jornalino Pinto, 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 Pinto Pinto, Pinto, Pinto Pinto, Pinto, Pinto Eu queria já convidar nesse momento Para tampar o nosso palco Queria convidar o nosso anfitrião Milão de Piais, chega pra cá, Milão de Piais Chega a curvar o gol Bolsonaro presidente Pelo bem do Brasil